Oi pessoal, eu sou o Tom Nunes. Oi pessoal, eu sou o Eric Marques. E está começando mais uma... Orgred! E aí pessoal, vocês já ouviram falar em carranca? Calma aí né pessoal, é uma careta, é assim... Mas também é bem feio, né? Verdade, é bem feio. E algumas pessoas usam como amuleto de proteção e colocam até na frente da porta. Aquelas estátuas maiores, né? Bem grandonas, assim que a gente coloca na porta. Geralmente são feitos de madeira, representando ali uma mistura entre o animal e o humano. É. Uma coisa bem maluca, né? Bem... maluca. E se você não conhece, então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Sim, se você não sabe o que é, você vai saber hoje. Mas antes, não esquece. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se inscreve no canal da hora do Eric. E também, né gente, não se inscreve. Não se esquece, né? Compartilha. Isso mesmo. Compartilha com seus amigos, seus amigos, até com um grupo de amigos. Isso mesmo. Então agora que você já deixou aquele like, já compartilhou, já se inscreveu... Vamos para o vídeo! Vamos para o vídeo! A carranca está relacionada às esculturas que eles usavam nas embarcações que viajavam pelo rio São Francisco. Inicialmente, as carrancas eram utilizadas nas proas dos navios, pois os navegadores acreditavam que aquela figura feia afastava os maus espíritos e também protegia a tripulação de monstros dos rios. Essas figuras, elas são antropomórficas. Ou seja, uma mistura dos elementos físicos do ser humano e do animal. Existe uma certa divergência entre os pesquisadores sobre a origem da carranca. Um dizem que é dos povos africanos e outros dizem que é da cultura indígena. A carranca é encontrada em algumas religiões africanas, como o candomblé e a Umbanda. Na Umbanda está ligada a Exu, que afasta energias negativas e mal-olhado. Que é um orixá que representa comunicação, paciente e disciplina. Exatamente. E também existem as rânias. Sim, as rânias. Que são as máscaras de carranca utilizadas no teatro japonês, conhecido como no. Também essa rânia ficou muito popular pelas tatuagens, os tatuadores tatuam muito essa rânia. Verdade. As pessoas usam muito isso como tatuagem, esse símbolo, né? É uma figura dotada de dentes ameaçadores, boca grande e chifres. Existe um conceito de inferno do budido japonês, que as rânias são representações dos sentimentos confusos do ser humano. Assim como ciúme, ódio, esses sentimentos todos que transformam homens e mulheres em verdadeiros monstros. Existem também os onis, que são criaturas, que são tipo demônios ou ogros. E são muito populares na literatura japonesa. Exatamente. Também existe, só para complementar, existe um outro tipo de máscara também, que se chama mempo. É como se fosse uma armadura facial, né? Lá do tempo feudal, os samurais usavam essa máscara, tanto para proteger, quanto também para afugentar ou amedrontar o seu inimigo. Olha que interessante, né? Bem interessante. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado e acompanhado com muita alegria o nosso vídeo. Sim, porque esse vídeo foi muito interessante. Legal, né? Muita informação legal. Eu conheci muitos monstros que eu não conhecia, muitas curiosidades também. É que é todo esse simbolismo de máscara e tal. O Japão, ele tem muito simbolismo também, né? Sim, o Japão e o Budismo. Verdade. Existem muitos símbolos que a gente vai trazer ainda no canal, falar sobre isso. E enquanto você nos assiste, se não é inscrito... Por favor, né, gente? Se inscreve. Se inscreve aí, já compartilha com os amigos também. Compartilha com todos os seus amigos que também gostam do meu YouTube. Verdade. Então, já que você já fez isso, deixou o seu like, compartilhou. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Piii... Climaço. Gostou? Vamos lá. Começa. Navegava do rio São Francisco. Ela afugentava, ela espantava. Inicialmente, as carrancas eram usadas. Tchau, tchau, tchau. Ah! 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 Ah!